Toca nas vacas ali pro curral pessoal, pra apartar os bezerros pra gente poder tirar o leite amanhã cedo. Oh! Oh! E aí E aí é aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh Oh agora aqui pessoal é apartar as vacas dos bezerros coloca os bezerros lá na casinha dele deles e solta as vacas para o passo né para pastar para poder encher o ubri amanhã cedo a gente está tirando o leite cedo mas é cedo antes do sol nascer cinco e meia para seis horas já está aqui já tirando o leite já é do leite a gente faz o queijo faz o requeijão as vacas aqui são vacas mestiças né mas a gente tem que aproveitar tudo que a chácara é pequena então a gente aproveita o máximo para ter uma lucratividade boa aqui no pequeno pedaço de terra ali é o nosso boia um tabapuã tem umas vacas aqui que já tem um sangue um pouco mais de leiteira essas aí são mais uma girolanda tem uma angi ali também são as que mais produzem leite as nelores produzem também mas é muito pouco são bem dóceis elas a gente nem cavalo aqui na propriedade nós não temos a gente toca ela mesmo não vai lá na roça chama elas vem tudo por curral já tem dias mesmo aqui que elas já sabe até o horário elas mesmas já vem em direção ao curral a gente só abre as porteiras e separa os bezerros os bezerros já estão separados ali ó vocês verem não deu trabalho algum para separar só estão todos lá no seu chiqueirinho lá aí a gente solta as mães para poder passar novamente durante a noite está enchendo o ubre e como eu falei pela manhã está tirando o leite é isso aí essa é mais uma das nossas criações né o nosso gado se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal compartilha com seus amigos que gostam da vida na roça e se não for inscrito se inscreva deixa aquele joinha deixe seus comentários aí no vídeo e nos ajude a chegar a marca de mil inscritos no nosso canal e até o próximo vídeo fica todos com deus grande abraço